Calcinha preta, o fenômeno Que passo nessa hora, sem você não sei o que fazer Todo dia eu sonho com você Ai, me dá uma solução Ai, me dá uma solução Ai, ai, me dá uma solução Ai, ai, me faço nessa hora Sem você não sei o que fazer Todo dia eu sonho com você Ai, me dá uma solução Ai, me dá uma solução Me dá, eu fico com você Me dá, uma noite de fazer Vou gritar, que eu amo você Eu te quero tanto Eu te quero namorar Ah, te quero namorar Ah, te quero namorar Ah, te quero namorar Ah, te quero namorar Ai, me dá uma solução Se você não sei o que fazer Todo dia eu sonho com você Ah, me dá solução Ah, me dá solução Vem cá, vem cá Vem cá, que eu fico com você Vem cá, uma noite de você Vem cá, que eu amo você Eu te quero tanto Eu te quero namorar Ah, te quero namorar Ah, te quero namorar Ah, te quero namorar Vem cá, te quero namorar O quê? É minha atroxinha preta É sua, 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 a calcinha preta Quem quer calcinha? É muito Brasil É mais um sucesso Nosso álbum novo CD Um e nove pra você Me dá que eu fico com você Me dá uma noite de prazer Me dá que eu amo você Eu te quero tanto, eu te quero namorar Te quero namorar Te quero namorar Te quero namorar É minha, 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 é É minha, é minha, é minha, é minha, é minha A calcinha preta E o prefete com a calcinha? Sué, 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 sué A calcinha preta Sai do chão, Bahia! Diz aí, irmã! Um abraço, galera! Vem, meu amor Vem, que eu te adoro Vem pra cá se entregar É você que eu amo É você por quem choro É você que está em mim Não me deixe Quero ser o seu namorado Não me deixe Eu te amo Eu te amo demais, meu amor Vem, meu amor Vem, que eu te adoro Vem pra cá É você que eu amo É você por quem choro É você que está em mim Não me deixe Vem, quero ser o seu namorado Não me deixe Eu te amo demais, meu amor Vem, meu amor Vem, que eu te adoro Vem pra cá se entregar É você que eu amo É você por quem choro É você que está em mim Não me deixe Não me deixe Quero ser o seu namorado Não me deixe Eu te amo demais, meu amor Não me deixe Vem de você O tempo todo Seu nome, seu nome Chamando Querendo o seu prazer Já que não posso mais te ver Vou tentar te esquecer É demais Viver assim Para alguém que não Quer mais saber de mim Não me deixe Não me deixe Quero ser o seu namorado Não me deixe Quero ser Não me deixe Eu te amo demais, meu amor Não me deixe 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 Vareleide, Eliane, as meninas lá do Poço Verde que sempre acompanham a gente. Muito obrigado, viu? Pode me deixar. Coronel, vinte e dois, cento e vinte e dois. Esse é o outro dez. Te amo dentro, faz amor de novo comigo, você é tudo que eu preciso, amor, eu preciso de você. Calcinha, velho, vai. Ah, sem você uma loucura. Sem você não consigo. Meu amor, te alugando, nesse entende o meu brando, você vai feita só pra mim. Oh, isso eu sei. E minha vida sem você não tem sentido. Te amo tanto, é desse amor que eu preciso. Volta, corrido, não me deixe mais sofrer. Te amo tanto, faz amor de novo comigo, você é tudo que eu preciso, assim eu não consigo. Te amo tanto, quero ter você toda hora. Me ame, mas não vai embora. Amor, eu preciso de você. E ainda tem você ter calcinha preta lá na mesa de soco. Corra, cumpre os seus sete reais só hoje, viu? Corra, cumpre os seus sete reais só hoje, viu? E minha vida sem você não tem sentido. Te amo tanto, é desse amor que eu preciso. Volta, corrido, não me deixe mais sofrer. Te amo tanto, faz amor de novo comigo Você é tudo o que eu preciso Assim eu não consigo viver Te amo tanto, quero ter você toda hora Me ame, mas não vai embora Amor, eu preciso de você Te amo tanto, faz amor de novo comigo Você é tudo o que eu preciso Assim eu não consigo viver Te amo tanto, quero ter você toda hora Me ame, mas não vai embora Amor, eu preciso de você Eu vou fazer um leilão Ainda mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Estou aqui, tô perto Me arremate pra você Estou à beira da loucura Quem mais me segura Estou fora da sua vida Estou aqui, tô perto da loucura Quero a minha liberdade Posso até sentir saudade Sempre custa combinar o coração Eu vou fazer um leilão Mas o amor não dá mais pra você Estou aqui, tô perto da minha liberdade Estou aqui, tô perto da minha liberdade Eu vou fazer um leilão Eu vou fazer um leilão Ainda mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Eu vou fazer um leilão Eu prefiro que a minha liberdade Eu prefiro que seja você Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão Ainda mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Estou aqui, tô perto da minha liberdade 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 O seu jeitinho, seu modo de melhorear A calcinha eu vou te dar Mas não pode achar a mão É calcinha Diga pé Já quer seguir, chega pra cá Me dê a mão, vamos dançar Na lambada chamegar Se o óbvio e poeira levantar Então não pare de dançar Se me querer, vou te querer Se me agradar, vou te agarrar Devagarinho, mas não pode apertar Essa calcinha eu vou jogar Só se a galera gritar Eta chamegueira Se escolheu, se parceirei Se se entregar, já me entreguei Meu amor, eu te darei Tudo, tudo Acho que vou me amarrar Só com você quero dançar Pra chamegar Pra namorar Para se amar Pra se amar Na lambada chamegar Então tudo, tudo, tudo Então tudo, moço Vem 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 Para dançar Pra te dar Para se amar Para deitar Para dançar Pra te dar A calcinha preta Jura Mas não pode rasgar Eu vou jogar Pra esse lado de cá Porque tá mais animado Agora sai Sai Coisa linda, menina É a festa na Bahia Pois ajudou a menina Mais um sucesso pra vocês Vem da mão Atravessou no meu caminho Meio com o vento aval Revirou tudo de pé na cabeça Foi meu bem e meu mal Atravessou no meu caminho Meio com o vento aval Revirou tudo de pé na cabeça Foi meu bem e meu mal E eu de corpo a logo Me entreguei Acreditei Com seu sorriso lindo Logo eu me entreguei Você deitou e rolou E abusou do meu amor Me deixou sozinha Você deitou e rolou E abusou do meu amor Pegou seu carinho Você deitou e rolou E abusou do meu amor Pegou seu carinho E atravessou no meu amor E atravessou no meu caminho Atravessou no meu caminho Atravessou no meu caminho Meio com o vento aval Revirou tudo de pé na cabeça Foi meu bem e meu mal E eu de corpo a longo E eu de corpo a logo Me entreguei Acreditei Alex, acordeou É show Simbora Você deitou e rolou E abusou do meu amor Me deixou sozinha Você deitou e rolou E abusou do meu amor E por seu carinho Você deitou e rolou E abusou do meu amor Me deixou sozinha Você deitou e rolou E abusou do meu amor E por seu carinho E agora a galera vai jogar calcinha pra vocês Eu gostaria de oferecer essa música de todo o coração Aos fã-clubes de Adulcina E ao fã-clube de Fátima, não é isso? E de Paripiranga também E toda a galera que veio lá de Simão Dias, né? É isso aí, os três garçons O César, o Beto e o Luiz Carlos Vamos nessa! E o Brasil canta! Só, só, só Amor demais Lembra dos momentos Que te amei demais Foi assim Só nos dois na praia E eu me perdi Louca por ti Foi amor demais Louca por ti Amor demais Amor demais Amor demais Lembra dos momentos Que te amei demais Foi assim Foi assim Somos dois na praia E eu me perdi Louca por ti Por minha morte mais louca, oh sim Louca, oh sim Por minha morte mais louca, oh sim Se liga a mídia, meu rei Um forte abraço Amor de paz Lembro dos momentos que te amei de mais Foi o quê? Foi assim Só nos peito a praia Eu me perdi com vocês, não foi? Louca, oh sim Por minha morte mais louca, oh sim Louca, oh sim Por minha morte mais louca, oh sim Siga a Marta aí no coquetel Marcelo, toda a galera de Simãozinho Estou guardando grandeza Não fosse a Marta de mal na beira pra vocês Ei, ei, ei Não fosse a Marta de mal na beira pra vocês Ei, ei, ei A joia Compre seu abadá Que vai ser uma festa cem, 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 mil Só pra você que entende de amor Sedução Sedução Sensualidade Meu amigo, que empresário, Gil Sabelha Lá de Simão Dias Essa é pra você Quando a noite chega Tô pensando em você Quando o sol acorda Tô pensando em você Se o coração chorar Tô pensando em você E se o amor me encontrar A calcinha é pra você Olha pra mim Tente entender Ah, já que eu quero Eu não vou te esquecer Vou parar o mundo pra você Todas as estrelas se trazer O toque de mágica Só se você chorar Só se você chorar Vou parar o mundo pra encontrar O choro mais lindo pra te dar O toque de mágica Bebe Quando a noite chega Tô pensando em você Quando o sol acorda Tô pensando em você Se o coração chorar Tô pensando em você Se o amor me encontrar Ai, netinha É pra você Olha pra mim Eu te entender Vou parar o mundo pra encontrar O choro mais lindo pra te dar O toque de mágica Bebe Vou parar o mundo pra encontrar O choro mais lindo pra te dar O toque de mágica Bebe Vou parar o mundo pra encontrar O choro mais lindo pra te dar O toque de mágica Bebe Vou parar o mundo pra encontrar O choro mais lindo pra te dar O toque de mágica Bebe Bebe Só Vamos lá Só Só Tô morrendo de saudade Tanto tempo sem te perder Como é grande esta cidade Eu não sei Onde está meu amor Que não me telefona O fone que eu digo Pra sumir cortando o tempo Me deixando triste assim Eu quero ser feliz Liga ao menos Pra saber como eu estou Liga pra mim Eu acho que mereço Pelo amor daquele amor que já foi meu Liga pra mim Ao menos uma vez Liga outra vez pra me dizer Que vai voltar pra mim É bom É bom É bom Liga outra vez pra me dizer Que não chegou ao fim Porque não me deu lembrar O que foi que eu te vi Pra sumir cortando o tempo Liga pra mim Liga pra mim Que vai voltar E vai voltar Liga pra mim Que vai voltar Liga pra mim Que vai voltar Liga pra mim 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 Que não chegou ao fim Como é que você foi embora Sem dizer pelo menos Adeus Me fez a oferta do assim Com o coração apaixonado por você Liga pra mim Como é que você depois liga Pra dizer que está Perdida E foi embora Mas que vai voltar Pedido no meu coração O seu lugar Ah, ah, ah E pera o meu coração Não é mais meu Mesmo que você nunca mais Seria seu Porta de mim E nem quis saber se estava frio Eu Eu achei Eu achei Um cobertor Que me deu Um tanto amor Pedido no meu coração Pedido que a lei já ouviu Tomar conta de mim Eu achei Um cobertor E me deu Oh, 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 oh E que nunca Deixar o meu Tomar conta de mim Eu achei Você Deixar o meu Oh, oh, oh E que nunca Deixar o meu Tomar conta de mim Sua, sua, sua Sua, sua Sua, sua Sua Ei 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 Onde é que você foi embora Sem dizer Adeus Me fez a perda do assim Com o coração apaixonado de você Onde é que você depois liga Pra dizer que está Vestida Que foi embora Mas que vai voltar Pedindo pro meu coração Seu lugar Ah, ah, ah Que perda o meu coração Não é mais meu Pelo que você nunca mais Seria seu Onde é que você depois Estava abriu Eu 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 E me dão tanto amor E que nunca deixe ao meu Toma conta de mim Eu achei você E me dão tanto amor E que nunca deixe ao meu Toma conta de mim E me dão tanto amor Assim ela já vai Deixar o cara que lhe queira Como você não quis fazer Assim ela só vai Deixar o cara que lhe queira Como você não quis Tão fácil perceber Que a sorte escolheu você E você cego tem nota Quando tudo ainda é nada Quando o dia é madrugada Você gastou sua cota Eu não posso te ajudar Se comigo há outro Que você passa Eu queria exigir Acima do sol Acima do sol Mas quando sempre é sempre nunca Quando ao lado ainda é muito Mais longe que qualquer lugar Se ela achava Se ela achava Achava o cara que lhe queira Você não quis Se ela achava 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 Deixar o cara que lhe queira Você não quis Se a sorte lhe sorriu Por que não sorri de volta Você nunca olha A sua volta Eu não quero estar Sinto mal Moralista ou banal Aqui está o que me aflige Um dia Um dia eu achava Deixar o cara que lhe queira Como você não Quis fazer Se eu quiser Se eu quiser Se ela achava Deixar o cara que lhe queira Como você não Quis Rua 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 É calcinha preta 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 Menos pro teu amor Não Ai, 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 ai Magoei meu coração 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 Ressou Calcinha preta, alumínio 9 Primeira vez estou chorando Menos por um amor, menos por teu amor, não Nunca pensei que fosse chorar Menos por um amor, menos por teu amor, não Ai, 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 magoei meu coração Magoei meu coração Magoei meu coração Magoei meu coração Ai, 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 magoei meu coração 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 É sucesso! É calcinha preta! É calcinha preta! Magoei meu coração Magoei meu coração Vomitosa um negócio, meu filho! Magoei meu coração Magoei meu coração Magoei meu coração Magoei meu coração Eu vou convidar Então me perguntar Dei事 Pra saber quem mexe Quem mexe Mas Mais E essa vai para a gatinha Peralta, a mais gostosa Eu vou convidar o alô do amor Pra saber quem mexe, quem mexe, quem mexe mais Eu vou convidar o alô do amor Pra saber quem mexe, quem mexe mais Quebra vai gostosa Eu vou convidar o alô do amor Pra saber quem mexe, quem mexe, quem mexe mais Mexe comigo Justiça do Paulo e seu zaneiro Que eu quero é dançar forró, forró Calcinha preta Sucessos que o Brasil canta Brasil, você assim, a balança pro lado e pro outro Este dia em que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Tá faltando alguma coisa em mim Porque uma parte está aqui E a outra ficou com você Um pedaço do meu coração Da estrada de gol Que o vento levou Não me deixe nessa solidão Você não sabe o que você É para mim É para mim Volta Estou bom sozinho Se for preciso eu largo tudo E vou te amar Chega De rolar na cama Não quero mais um travesseiro E seu lugar Sucesso em que eu no Brasil Calcinha preta Calcinha preta Que o vento É para mim É para mim E meu amor Eu não sei Se for preciso eu no Brasil Eu não sei o que você É para mim Volta, está então sozinho Se não precisa eu largo tudo e vou te amar Chega de bola na cama Não quero mais um travesseiro em seu lugar Volta, está então sozinho Se não precisa eu largo tudo e vou te amar Chega de bola na cama Não quero mais um travesseiro em seu lugar É isso! Eu te chamo Me diz o que fazer Eu só sei dizer que eu amo você Calma! 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 Eu te vejo, mesmo distante eu te amei Não saio daqui sem ao menos insistir Mesmo que eu tenha que fugir Vamos cantar, quem eu te... Não saio, menino o que fazer Eu só sei dizer que eu amo você Eu te chato, me diz o que fazer Eu só sei dizer que eu amo você Hoje é você que sabe Com quem quer ficar Se volta, não vai me deixar Hoje é você que sabe A quem dá o seu amor A quem dá o seu amor Você que sabe E choro por ti E choro por ti Sério por ti Me queira mais Oh, não me deixe assim Oh, eu quero você Eu quero você Oh, eu quero você Agora Agora E o cantor de calcinha preta Um beijo E o cantor de calcinha preta E o cantor de calcinha preta As vidas e o poço verde também Um beijão Você que sabe E o cantor de calcinha preta Me queira mais E o cantor de calcinha preta E o cantor de calcinha preta E o cantor de calcinha preta Quero você, agora O mundo caiu Estante em mim, eu vivi sem você, meu amor Eu tenho tanta saudade Eu nunca fui do tipo que se imaginava assim Eu não sabia que o amor me dava tanto, hein? Eu só queria ser o sonho de alguém Agora em meu coração O pau do seu amor O pau dessa paixão O mundo caiu No instante em que eu Me vi sem você Eu não me danquei Quando eu acreditei Que a roupa se faz Se esqueceu Eu tenho tanta saudade Sinto falta de você Sinto falta de você A sua Casar Eu não me toquei Sou solteira Que o amor fosse barrio Sim Eu errei Eu tenho tanta saudade Se liga a marca do funk, não Eu não me toquei Eu não me toquei Eu não me toquei Eu não me toquei Eu tenho tanta saudade Eu não me toquei Eu não me toquei Eu não me toquei Eu não me toquei Está doendo em mim Vamos voltar De novo ao sonho Já não há mais Meus beijos Teu olhar Eu não sei como apagar Esse amor que vai além Do céu Eu te amo Sempre Te amo Sempre te amei Não te esqueci Te amo Sempre te amei Preciso desse amor Um dia você vai voltar Talvez eu não esteja mais ali Vem aquecer A glosa Assim não dá Quero ouvir Quero ouvir Não me debes mais Deus não vai Vem me fazer Eu não sei como apagar Esse amor que vai além Do céu Te amo Sempre te amei Não te esqueci Te amo Sempre te amei Preciso desse amor Eu não sei como apagar Esse amor que vai além Do céu Eu te amo Eu te esqueci Te amo Sempre te amei Preciso desse amor Valeu, Marquibardo! Essa é pra você, meu filho! Tem festa ainda? Continua a festa ainda? Continua o show? Tem delírios no samba? É! Este dia que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Eu não consigo mais dormir Eu não consigo Eu não consigo Tá faltando alguma coisa em mim Porque meu parto está aqui E a outra ficou com você Um pedaço do meu coração Toda estrada ficou O tempo levou Não me deixe nessa solidão Você não sabe o que você É para mim Volta, estou tão sozinho Se for preciso eu largo tudo E vou te amar Chega, te rola na cama Não quero mais o travesseiro em seu lugar Volta, estou tão sozinho Se for preciso E vou te amar Chega, te rola na cama Não quero mais o travesseiro em seu lugar Valeu, gente, carinho A presença maravilhosa A presença maravilhosa E gostosa da cidade de Fátima Tchau Aos nossos clubes aqui Valeu, gente Você dançou Se emocionou E viveu uma emoção como nunca Depois desta noite Você nunca mais será o mesmo Valeu, galera E até a próxima A banda Calcinha preta Agradece 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 Obrigado.